Eu quero começar esse vídeo perguntando uma coisa pra vocês, minha querida e amada audiência. Quem aí gosta de uma treta? Quem aí gosta de acompanhar uma tretinha, uma picuinha? Acho que todo mundo, né? Acho que a maioria de vocês se amarra numa treta. Eu, pelo menos, adoro. Eu adoro uma treta. Sou fofoqueiro mesmo. Sou fofoqueiro mesmo. Não é à toa que o programa mais assistido do Brasil, o programa de maior audiência do Brasil, é o Big Brother, né? Que é um reality que é movido à treta. Então, eu acredito que a maioria de vocês se amarra numa tretinha. Só que sabe o que é melhor do que acompanhar uma treta, uma discussão, uma picuinha? É acompanhar uma treta entre ex-companheiros de trabalho. Aí, meu, aí é tesão demais. É bom demais, cara. Como diria Rogerinho do Engar, acompanhar uma treta entre ex-companheiros de trabalho é bom demais. É muito bom. É muito bom. E nesse vídeo, eu irei comentar sobre uma treta que tá rolando na NBA entre ex-companheiros de trabalho. Olá, meu nome é Luiz Fernando. Seja muito bem-vindo ao canal Swiss TV BR. Se por acaso você não foi inscrito, se inscreve pra não perder nenhum vídeo novo. E se não deixou o like, clica aí no botãozinho que ajuda muito no engajamento. Nesse vídeo, eu irei comentar sobre a treta que tá rolando entre Doc Rivers, treinador do Milwaukee Bucks, e JJ Reddick, que hoje é comentarista dos canais Disney, só que foi jogador da NBA e foi treinado pelo Doc Rivers lá no Los Angeles Clippers. É o seguinte, dá o contexto da treta aí pra vocês. O nosso querido Doc Rivers assumiu recentemente o cargo de treinador lá no Milwaukee Bucks. Isso aí todo mundo sabe. E os seus resultados não têm sido nada bons. Nada bons. O começo dele no Bucks é desastroso. São sete derrotas em dez jogos. É uma campanha horrível e a grande verdade é que o Bucks do Doc Rivers tá conseguindo ser pior do que o Bucks do Adrian Griffin, que era um time muito frágil. Só que o Doc Rivers tá conseguindo a façanha de piorar o Milwaukee Bucks. O Doc Rivers pegou a única coisa boa do Bucks na temporada, que era o ataque, e destruiu. O ataque do Bucks com o Doc Rivers é simplesmente um dos seis piores na NBA. Informações dados, né? Da ESPN, Stats & Info. Com o Doc Rivers, o Bucks tem um dos seis piores ataques da NBA. Então, o momento, a fase do Doc Rivers não é nada boa. E é óbvio que ele tem sido cobrado, que ele tem sido questionado pela imprensa. E nessa semana, o papai Doc cedeu uma entrevista. E aí, ele falou o seguinte sobre o seu início de trabalho em Milwaukee. Aspas para o Doc. Então, aceitar um emprego quando você está prestes a embarcar na viagem mais difícil da temporada não é a decisão mais inteligente. Eu até disse a eles, podemos esperar até o intervalo do All-Star Game? Teria sido muito melhor. Mas a franquia sentiu que uma mudança urgente precisava ser feita na parte defensiva. E é isso que estamos fazendo. O problema é que estamos no meio da temporada, com muitas viagens. Enfim, está mais difícil do que eu pensava. Então, o Doc Rivers, ele deu aqui, né? Uma boa e velha desculpinha. Do tipo, ah, deveria ter pego o cargo só na pausa do All-Star. Não deveria ter pego o cargo antes. Está difícil, está muito complicado e tudo. Deu aí uma desculpinha. Daí, o nosso querido J.J. Reddick, que, repito, foi jogador do Doc Rivers lá no Clippers. E foi companheiro de trabalho dele lá na ESPN. Lembrando que o Doc Rivers foi demitido depois do último playoff e estava sem trabalho, né? Estava ali sendo comentarista na ESPN. E aí ele foi companheiro de trabalho ali do J.J. O J.J. Reddick, ele deu uma resposta ao Doc Rivers lá no First Take, que é o programa de maior audiência da ESPN americana. Aspas para o J.J. Reddick. Eu vejo isso há anos, se referindo às desculpas do Doc Rivers. Doc, nós entendemos, assumir um time no meio de uma temporada é difícil. Assim como é complicado para um jogador ser trocado no meio da campanha. Mas ele sempre vem com uma desculpa, sempre jogando o seu time embaixo do ônibus. O Bucks perdeu para o Memphis Grizzlies, um time que está cheio de caras da D-League. Enfim, esse cara nunca assume a responsabilidade. Palavras fortes, meus amigos. Palavras fortes, mas palavras verdadeiras. Para quem acompanha o trabalho do Doc Rivers há mais tempo, cansou de ver ele dar esse tipo de desculpa. Ah, mas assumiu o time no momento errado. Ah, está complicado. Ah, está difícil e tudo. Ele é o rei das desculpinhas. Ele é o rei das desculpinhas. E ele também tem esse péssimo hábito de jogar a culpa nos seus jogadores. Vocês devem se lembrar do que aconteceu com o Ben Simmons, né? Depois daquela eliminação vexatória do Sixers para o Hawks, onde o Ben Simmons realmente não jogou bem, o Doc Rivers, meu amigo, na entrevista pós-jogo, depois da eliminação, mas assim, não pensou duas vezes e tacou toda a culpa no Ben Simmons. Ele também fez isso com o James Harden, lá em Philadelphia. Então, o Doc Rivers, ele costuma fazer essas coisas. Para quem acompanha o trabalho dele há mais tempo, igual eu acompanho, infelizmente acompanho, eu não queria acompanhar, porque eu acho ele horrível, mas isso não é o caso. Para quem acompanha o trabalho dele há mais tempo, já está cansado de ouvir essas desculpas. Então, o que o JJ falou foi pura verdade, cara. Foi a pura verdade. E eu estou totalmente com o JJ Reddick aqui. Totalmente. E nem é porque eu não gosto do trabalho do Doc Rivers. Mas é porque o Reddick não mentiu. Não adianta ficar dando desculpas. Não adianta ficar terceirizando a responsabilidade. A culpa dessas derrotas é dele. Ele tem que assumir a culpa. Ele tem que chegar e falar, gente, está complicado e tudo, mas a responsabilidade é minha. Eu tenho o dever, a obrigação é minha de fazer o time melhorar. O Milwaukee Bucks, quando fez a bobagem de contratar ele, porque foi uma bobagem, isso é muito evidente, quando o Milwaukee Bucks fez essa bobagem de contratar o Doc Rivers, o Bucks contratou ele para ele melhorar o time. Para ele melhorar principalmente a parte defensiva do Bucks, que era uma tragédia com o Andrew Griffin. E até melhorou um pouco, só que ele piorou todo o resto. Ele piorou todo o resto. Então, a responsabilidade é dele. Ele está sendo muito bem pago para solucionar os problemas. O cara está ganhando 40 milhões. Assinou por 40 milhões. Ele está sendo muito bem pago. Então, não adianta ficar dando desculpas. Ele tem que entregar resultado. É difícil assumir um time no meio ali da temporada? Meio que do nada ali? É difícil, cara. É difícil. Eu acho que ele não esperava receber convite de nenhum time nessa temporada. Eu acho que o plano dele, quando ele foi demitido do Sixers, era tirar um ano meio que sabático, só ficar comentando e tudo. Então, eu entendo que ele foi pego de surpresa. Só que a partir do momento que você aceita o trabalho e você assina o contrato, não adianta ficar usando isso como desculpa. Não adianta chegar depois de uma derrota humilhante para o Memphis Grizzlies e falar que a culpa foi dos jogadores, que os jogadores não jogaram com vontade, que os jogadores estavam trotando para voltar para a marcação. Porque ele falou isso, né? Depois da derrota para o Memphis, ele desceu além dos jogadores do Bucks. Não adianta ficar fazendo isso. Ele tem que entregar resultado. Então, o que o J.J. Reddick falou foi a mais pura verdade. E ele tem propriedade para falar sobre o Doc Rivers porque ele trabalhou com o cara. Ele trabalhou com o cara. Então, não é um qualquer falando isso. É um cara que esteve, que conviveu com o Doc Rivers e que cansou de ver o Doc dando desculpinhas. Então, só para encerrar aqui o vídeo, eu estou fechadaço com o J.J. Reddick. Estou fechadaço. E se o Milwaukee Bucks não melhorar, se por acaso o Bucks chegar no playoff e decepcionar, o que parece que vai acontecer, porque o time pratica um basquete muito medíocre, o Doc Rivers vai sim ser cobrado. Vai sim ser culpado. E aí eu quero ver. se ele vai bater no peito e assumir a responsabilidade ou se ele vai, de novo, terceirizar a culpa. Porque eu vou te falar uma coisa. Vai ser muito feio, muito feio, se, de novo, ele não assumir a sua responsabilidade. Principalmente agora que o J.J. Reddick jogou uma luz em cima desse seu péssimo hábito de ficar arrumando desculpinha para tudo. Então, eu estou bem curioso para ver como que vai ser o desenrolar da temporada do Milwaukee Bucks. Mas é isso, gente. Essa é a treta que está rolando. Vamos aguardar os próximos capítulos dessa tretinha. E é isso, cara. Qual é a sua opinião sobre as declarações do J.J. Reddick, sobre a declaração do Doc Rivers? Você está do lado de quem nessa treta? Eu estou fechado com o J.J. Estou fechado e não abro. Mas e você? Comenta aqui o que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha e mande para os seus amigos. E é isso. Tamo junto. Grande abraço e tchau, tchau.